Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima começando a nossa temporada de 2018 que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vocês que nos acompanham aqui a cada dia sempre uma alegria, na verdade uma honra poder compartilhar com você desse tempo aqui no Cabeça pra Cima podendo entrar na sua casa e conversar com você sobre temas relevantes que o Senhor te abençoe, te guarde que ele faça resplandecer o rosto sobre a tua vida da tua família, dos teus queridos todos os dias da tua vida e em cada momento muitíssimo obrigada pela companhia de cada um de vocês e olha, não vai mudar nada querido semeador de boas novas eu vou continuar aqui agradecendo a Deus pela sua visão, pela sua decisão de participar conosco nesse desafio de levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas a sua oração e a sua contribuição nos ajudam nos fortalecem, nos dão a certeza de que estaremos cumprindo a nossa missão até Jesus voltar que ele mesmo que conhece o teu coração te amplie os horizontes te abençoe e te guarde a cada dia obrigadíssima pela companhia de todos vocês hoje a gente traz um tema super interessante para conversar para esse início de nova jornada existe um ditado popular que certamente você conhece que diz que mente são corpo são mas a Bíblia nos ensina uma coisa que é muito mais bacana e que confirma esse ditado popular porque ela diz que na verdade é pela renovação da nossa mente que a gente pode se transformar todos os dias em qualquer tempo em qualquer idade bacana isso, não é não? gente a saúde mental ela é fundamental para a nossa vida ela faz toda a diferença e o pior é que nem sempre a gente se dedica ou tem a preocupação de cuidar da nossa mente e quando cuida às vezes não cuida da forma como deveríamos cuidar isso é tão sério que a Organização Mundial de Saúde ela traz um dado de que o Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo forte esse negócio não é não? por isso a gente precisa cuidar da saúde mental e é por isso que janeiro já começa colorido janeiro se pinta de branco para chamar a atenção da população com relação a saúde mental por óbvio cabeça para cima está nessa e esse é o nosso tema no programa de hoje vamos falar sobre o janeiro branco vamos falar sobre saúde mental começamos com nossa informativa as doenças e transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo segundo a Organização Mundial da Saúde de acordo com o órgão da Organização das Nações Unidas entre 75 e 85% das pessoas que sofrem desses males não tem acesso a tratamento adequado aqui no Brasil a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas sendo ao menos 5 milhões em níveis de moderado a grave com a missão de mobilizar a sociedade em favor da saúde mental e compreender o problema de uma forma mais ampliada psicólogos de Uberlândia em Minas Gerais criaram o Janeiro Branco com o objetivo de discutir o assunto com a sociedade e encerrar o tabu em volta do tema nas três primeiras edições da campanha os psicólogos realizaram centenas de palestras rodas de conversas dinâmicas de grupo e intervenções urbanas em nome da saúde mental em espaços públicos e privados das cidades em que o Janeiro Branco foi realizado é isso aí né gente a gente percebe a cada momento a importância da gente ter atenção sim para a questão da saúde mental e olha que na verdade esse é um tema sobre o qual tem muito tabu né quando a gente fala em saúde mental alguém fica pensando logo em alguém que é é doido né alguém que é é doente mental com peso que na verdade nem sempre o peso é dessa ordem foi por isso que nós convidamos especialistas para virem aqui hoje a gente conversar sobre esse tema levar você o entendimento dessa questão da importância da saúde mental para que você cuide da sua porque como a própria bíblia nos diz saúde mental a nossa mente ela vai nos garantir vida plena vida abundante vida boa que é o que todos nós queremos para falar sobre esse tema eu tenho prazer de receber aqui no estúdio hoje a Ana Carolina Pacheco ela que é psicóloga clínica mestre em psicologia prazer enorme receber você aqui prazer estar aqui obrigado pelo convite falar sobre esse tema é essencial não é? sim é um tema muito importante os psicólogos tem se voltado para falar sobre isso chamar a atenção das pessoas não apenas psicólogos mas profissionais de saúde mental que entendem que esse tema é bem relevante bacana então vamos conversar sobre ele e quebrar um pouco desse tabu que as pessoas ainda ficam saúde mental não sou doido não preciso de ainda um preconceito e a ideia é exatamente isso bacana e conosco também Jairo Carioca ele que é psicanalista pastor escritor não podia faltar aqui hoje né Jairo? de forma nenhuma eu fico feliz de estar aqui Celeste e fico feliz de ver o cabeça pra cima mais uma vez cumprindo o seu papel aí social né já adentra já 2018 é como você falou com esse compromisso compromisso de falar da importância de se manter a mente protegida né porque afinal de contas falar de saúde é isso né a gente não está acostumado no Brasil a falar de saúde a gente tem uma fala de doença é daí que a importância muitas vezes do hospital quando a gente fala de saúde a gente está falando exatamente daquilo que é preventivo né e como dizem os ditados prevenir é sempre melhor do que remediar com certeza com certeza obrigada por ser eu que agradeço né tá bom e completa o nosso time de hoje queridos a Jurema Francisca a Jurema é psicanalista é pedagoga teóloga e ela é também gestora fundadora do espaço monografarte e ainda é vice-presidente da igreja Missões Evangélicas Deus Provedor muitíssimo bom ter você aqui obrigada eu que agradeço isso aí pelo carinho de estar aqui com vocês várias áreas onde você pode trabalhar de uma maneira bem bacana bem significativa essa questão da saúde mental né muito bom nosso trabalho tem focado bastante na divulgação e conscientização da sociedade isso aí gente eu acho que todos vocês vão concordar que ainda existe um peso um preconceito muito grande nessa questão né de quando a gente fala em saúde da mente por que que as pessoas desenvolveram esse preconceito vocês conseguem eu acredito que até pela questão da histórica mesmo de como eram tratadas as pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental grave e aí até mesmo quando eu dou aula sou professora de um curso de especialização quando eu dou aula sobre saúde mental quando eu pergunto o que é saúde mental as pessoas inclusive psicólogos tendem a me responder ah é tratar de transtorno mental é o transtorno mental lembram da doença e não do conceito de saúde e aí na verdade a saúde mental conta de ter uma plena um pleno equilíbrio da sua saúde emocional da forma como você expressa as suas emoções tanto que na campanha janeiro branco eu tenho falado muito sobre saúde emocional que é de certa forma a mesma coisa que saúde mental mas o tema o nome saúde emocional traz um peso mais leve as pessoas são mais receptivas quando a gente chama de saúde emocional é um aspecto que a Ana falou do histórico e tem um aspecto também do histórico social a lei antimanicomial é recente então o manicômio ainda é muito forte no imaginário do povo quando se fala de mente a gente lembra exatamente dos manicômios do sofrimento tem uma relação dessa história e tem a questão também da própria psicologia também se é uma ciência nova no Brasil você tem uma essa questão de ser uma ciência nova e tem a questão também de não haver muita divulgação desse trabalho que é o trabalho dessa pessoa que trabalha com saúde mental ainda está muito restritivo a questão de CAPS ainda está muito restritivo a espaços onde poucas pessoas têm acesso então tudo isso acaba contribuindo para que as pessoas associem saúde mental com adoecimento mental que são coisas totalmente diferentes eu estava lendo o depoimento de uma psicóloga outro dia e falando e acho que ela estava fazendo algum comentário num grupo sobre essa questão do janeiro branco da saúde mental e ela dizia de ter comentado com um amigo uma pessoa conhecida que ela tinha acompanhamento psicológico porque é escritora e ela tinha acompanhamento psicológico e a pessoa ficou assim uau mas você como você precisa de acompanhamento psicológico eu achei que você era uma pessoa tão equilibrada porque exatamente essa questão então ela não tem preconceito é muito grande preconceito instituído por causa desses fatores que é a questão da associação com o adoecimento mental que são coisas totalmente diferentes como eu falei aqui no início a gente não está falando de doença estamos falando de saúde e saúde é prevenção é muito interessante abordar esse tema e até você nos convidar para falar a respeito porque multiplica informações e por exemplo tem pessoas que vêm procurar para ter um melhor desempenho no trabalho e isso também é o papel do psicólogo para tratar as emoções e conseguir um equilíbrio como se teve uma pessoa que veio me procurar especificamente porque queria ser promovido no trabalho e percebia que era muito iracundo então precisava controlar essa ira a forma como falava com as pessoas e ele conseguiu ser promovido e depois descobriu outras questões significativas então na verdade o nosso trabalho é auxiliar o desenvolvimento da potencialidade daquelas pessoas também o desenvolvimento da inteligência emocional e promover qualidade de vida esse é o nosso trabalho como profissional de saúde mental e percebemos também que o preconceito está muito ligado ao medo de me ver todas as vezes que eu rejeito alguma coisa na verdade eu estou com medo de me enxergar então quando as pessoas se assustam quando o outro diz olha eu estou em tratamento faço terapia 5 anos ou 10 o susto é pelo medo do que pode vir acontecer com ele então ele não conhece o momento não conhece o espaço é por isso é o preconceito que surge daí alguns até que procuram a gente perguntam se a gente atende em horários diferenciados para eles não serem vistos pela família pelos amigos você tem esse perfil em algumas pessoas tem pessoas que demoram a contar para a família inclusive que está em terapia fica com vergonha não vou contar agora vou esperar um pouquinho é realmente algo bem interessante já que a gente está falando dessa questão de saúde mental de doença mental o que é considerado e a gente está querendo ampliar mesmo esse olhar quebrar tabus o que é considerado doença mental essa doença primeiro vamos lá antes da gente falar em doença mental o que é doença o que é doença doença entendemos que é tudo aquilo que traz um transtorno no nosso agir no dia a dia se eu me torno incapacitado de fazer alguma coisa ou de repente sou freado na verdade eu estou adoecido por algo por algo então a doença está muito ligado à paralisia aquilo que vai impedir com que eu continue caminhando navegando trabalhando me socializando a doença na verdade ela não só está no corpo na verdade ela vem do inconsciente quando o sujeito é paralisado em alguma coisa em algum momento de um trauma ou um pós-trauma a doença é isso e o transtorno mental na verdade é algo que nos paralisa emocionalmente que traz um sofrimento psíquico tão grande que isso diminui a nossa qualidade de vida e traz algumas consequências inclusive para a nossa saúde física às vezes tem sintomas eu sempre falo que todo sintoma ele conta de algo sobre a nossa vida é uma sinalização de que tem algo disfuncional dentro da gente que a gente precisa parar e olhar é um sinal de alerta para o cuidado e para esse autoconhecimento quando você falou no informativo Celeste sobre a questão da descoberta da renovação da mente da transformação isso é a gente o tempo todo o ser humano ele não pode parar na história também a gente tem isso porque há uma resistência a sua pergunta sobre a questão da doença porque há uma resistência de se enxergar a saúde mental dentro desse aspecto por a própria questão da história médica a partir do momento que se descobriu as bactérias só é a doença aquilo que é que tem um causador externo que tem um patógeno então a psicologia ou a saúde mental ela tem que trabalhar um pouco em si nesse conceito que existem coisas que não são endógenas existem coisas que não são patogênicas mas que produzem doença então a gente fala de doenças sociais a gente fala de coisas que são endógenas ou seja que estão dentro e existem coisas que são exógenas estão fora então às vezes a sociedade me adoece às vezes o elemento familiar onde eu transito me adoece então quando a gente fala sobre doença dentro da saúde mental nem sempre você tem um patógeno você tem transtornos comportamentais que podem ser causados por questões sociais por questões históricas por questões religiosas e você tem questões que vão além disso que também entra aí a genética entra também a neurociência entra uma série de coisas então assim falar de doença em saúde mental é complexo porque normalmente as doenças na saúde mental são multifatoriais são diversos fatores que vão contribuir para que aquilo seja chamado de doença e aí por isso mesmo hoje a gente está aqui conversando sobre essa questão da saúde mental e eu quero provocar com vocês a gente falar muito menos daquelas doenças mentais mais conhecidas mais tradicionais mais que estão na mente de todo mundo mas eu quero provocar vocês para a gente despertar o nosso público para entender entender que essa questão da doença ou da saúde mental ela é muito mais ampla e ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que muitas vezes a gente imagina quando você conceituou aí começou o conceito de doença isso me leva a pensar por exemplo que muitas vezes quando a gente está com tanta dificuldade de passar uma barreira para enfrentar um mercado de trabalho quando a gente está aí com muita dificuldade de ultrapassar uma barreira para fazer por exemplo exercícios físicos que a gente precisa quando a gente começa a ter dificuldades muitas vezes para lidar com determinadas situações a gente está numa linha de risco correto isso precisa ser cuidado e isso é saúde mental porque não esquece quando a gente consegue renovar a nossa mente a gente consegue lidar com os nossos problemas de uma forma muito 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 mais segura eu quero terminar esse bloco pedindo aqui Jairo eu quero que você sente aí firminho aí sinta direito sinta direito mostra a sua camisa isso aí eu quero terminar esse bloco com esse visual aí de que quem cuida da mente cuida da vida vamos para o intervalo hoje aqui conversando com os meus convidados sobre o janeiro branco eu até me vesti de branco também para ficar igual janeiro e aí você já fica olhando aqui vendo a cor da minha roupa e já fica lembrando janeiro branco janeiro branco janeiro branco saúde mental saúde mental saúde mental será que tem algum ponto que eu já preciso cuidar para evitar que eu venha ter qualquer problema que eu venha me deparar com questões emocionais que me paralisem o que que está atrapalhando eu ter uma vida abundante eu ter uma vida saudável será que eu posso dominar os meus pensamentos e as minhas emoções e enfrentá-las e efetivamente ter uma melhor qualidade de vida esse é o grande lance verdade é o grande gancho muitas vezes da gente se encarar sim da gente se encarar e conseguir entender as nossas forças e fraquezas não que a gente precise o tempo todo ser essa fortaleza do mundo de jeito nenhum mas como é que funciona essa questão é preciso nos conhecermos é preciso olhar para dentro de nós mesmos e tirarmos o espelho que nós ocultamos durante os traumas que passamos quando fazemos isso a saúde mental já está sendo bem elaborada o momento que o sujeito se reconhece o momento que o sujeito entende o porquê ele deixa de falar com o outro o porquê ele deixa de se aproximar das pessoas o porquê ele se oculta dos lugares que ele é convidado as desculpas que ele coloca para não participar porque na verdade ele está com medo de ser confrontado então saúde mental está relacionada ao entendimento de que você precisa conhecer você o outro conhecer o espaço em que você toma posse onde chegar como chegar saber o que dizer sem ter medo simplesmente ser você natural e sem seguir nada que alguém diga mas seguir aquilo que você percebe e que é bom para você e que também é bom para o outro então está dentro daquilo que você falou inicialmente sobre renovar o entendimento renovar o pensamento modificar a cada dia buscar a verdade é essa saúde mental é isso é se liberar e é interessante até que essa proposta do mês de janeiro na verdade é também porque o janeiro branco foi escolhido mês de janeiro porque é o início de um novo ciclo e quando nós iniciamos um novo ciclo nós temos possibilidade de criar novas possibilidades renovar a nossa forma de agir a nossa forma de entender o nosso próprio estilo de vida é isso que nós propomos propomos também atividades e uma qualidade de vida na verdade ações mais saudáveis emocionalmente e é uma proposta interessante para o início de um novo ciclo verdade e assim porque normalmente esse é um tempo em que está todo mundo aí cheio de promessas para si mesmo e a gente está dizendo esse ano você vai se conhecer mais você vai se enfrentar com coragem contra de medo sem medo mas com coragem porque quando a gente faz isso aí a gente vai conseguir lidar com todas essas nossas questões Jairo você estava falando da questão das doenças das doenças externas das questões internas das questões externas também que a gente tem o tempo todo dessa questão também de muitas vezes a grande maioria das vezes a gente tratar da doença em vez de tratar da saúde quando é que a gente tem que começar a cuidar da nossa saúde mental é eu quero citar aqui um caso vou trazer uma análise de caso aqui você falou sobre a gente ser fortaleza o tempo todo né isso me lembrou de duas pessoas eu falei que a gente não precisa ser sim sim não sim Macbeth de Shakespeare vai dizer exatamente isso morramos vestindo as nossas armaduras você tem um sujeito que você citou no início quando ele diz assim renovar a nossa mente quem está falando isso é Paulo e a impressão que a gente tem quando Paulo está escrevendo é que esse cara era uma fortaleza olha Paulo e fala cara mas o que Paulo suportou eu não suportaria a metade mas esse cara que é uma fortaleza toda está escrevendo para Timóteo que ele diz assim Timóteo meu filho tremores externos e tremores internos se apossaram de mim isso é reconhecer essa fala de Paulo é reconhecer que tem hora que a gente precisa de ajuda e ele fala Timóteo quando eu fui chamado diante do imperador para poder diante do julgamento que eu olhei ninguém me acompanhou nenhum dos meus amigos estavam presentes sabe o que aconteceu? fui parar na prisão na prisão com os tremores internos ou seja medo tremor interno é isso? medo? medo do abandono medo de estar sozinho aí ele fala de um camarada chamado Onisíforo que atravessou Éfeso inteiro foi lá para Roma se expôs buscou nos presídios onde Paulo estava só para poder estar com um amigo e ele fala Onisíforo foi um homem que mudou a minha vida então saúde mental não é um projeto de um psicólogo não é um projeto de uma pessoa acima de tudo o que está se falando sobre saúde mental Celeste é que nós não podemos ser sozinhos a gente precisa de alguém existe uma coisa chamada mentoreamento a gente esqueceu o que é mentoreamento mentoreamento é aquela pessoa que quando a gente precisa a gente pode contar com ela a gente sabe que ela vai ter aquela palavra amiga ou mesmo quando as palavras não cabem mais a gente vai ter um abraço a gente vai ter o ombro a gente vai ter aquela pessoa que diz eu estou aqui então isso é saúde mental e palavra amiga pode ser também aquela palavra de exortação a palavra amiga não é só o que a gente quer ouvir a palavra amiga ela é também a palavra daquilo que a gente não quer ouvir daquilo que a gente não quer enfrentar mas que a gente precisa e aquilo foi o diferencial na vida de Paulo porque ele escrevendo para Timóteo ele fala da partir dali ele observou que a estrutura dele mudou porque ele sabia que não estava sozinho tinha alguém ele vai ter um momento em que ele vai dizer assim também eu sei lidar com a dor com a fome com isso com aquilo eu sei lidar com a angústia com a alegria com a tristeza porque todas essas coisas elas cooperam para o meu bem contribui exatamente elas cooperam para o bem e aí a gente entra no outro aspecto da saúde mental que é entender que saúde mental não é cura a Anissa da Silveira dizia que se curando não se cure demais porque gente curada demais é chata muito chata então quando o Paulo está falando isso ele está dizendo todas as coisas que contribuem então a gente assim tem uma frase que eu gosto muito que ele diz assim eu nunca perco ou eu ganho ou eu aprendo então isso é saúde mental entender que tem coisa que a gente vai ganhar e tem coisa que a gente vai aprender a gente nunca vai perder isso aí é isso aí qual a importância para vocês assim da gente de se estar trabalhando essa questão do janeiro branco né vamos falar daqui a pouco a gente volta para falar das questões da saúde mental mas vamos falar do janeiro branco é importante é necessário mesmo a gente viu aí esse dado gente é impressionante da Organização Mundial de Saúde o país é o país com maior a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade que que é isso e na verdade quando a gente vai olhar inclusive as pessoas que se encostaram no trabalho no INSS por questões de doença grande parte dessas pessoas foi para algum transtorno mental foi para alguma questão de saúde emocional eu entendo que o janeiro branco é uma campanha muito relevante porque é uma campanha onde nós trazemos informação para a comunidade e aproximação dos profissionais de saúde dessas pessoas porque como você falou no início ainda um preconceito muito grande às vezes as pessoas acham é coisa para o maluco eu não preciso disso só se vê muito grave e não na verdade nós também trabalhamos com prevenção nós trabalhamos com promoção de saúde com qualidade de vida no próprio na verdade profissional de psicologia também atua em outras áreas psicologia do esporte psicologia jurídica psicologia escolar também trabalhamos com orientação profissional para quem está procurando a sua profissão inclusive sobre a campanha janeiro branco eu participo da organização no município de Itaguaí e nós vamos iniciar no município de Mangaratiba também em Itaguaí nós estamos oferecendo algumas ações gratuitas um grupo formado por psicólogos estudantes de psicologia o Jairo também vai lá participar conosco e esse grupo está sendo formado e nós estamos oferecendo algumas ações gratuitas aos sábados em um shopping que cedeu o seu espaço e lá nós estamos fazendo orientação profissional escala de estresse de ansiedade exatamente por esse dado importante que o Brasil está em primeiro lugar em relação aos casos de ansiedade também no do terapia ensinando as crianças a lidar com essas emoções a reconhecê-las e saber expressá-las de forma saudável nós estamos trazendo informações o que a gente chama de psicoeducação que é trazer informação sobre o que é aquela doença qual a forma de tratamento e como trabalhar suas emoções de uma forma saudável inclusive recentemente eu estava nós estamos planejando com uma amiga uma roda de conversa sobre relacionamentos saudáveis porque a gente pensa em tantos relacionamentos destrutivos e aí quando eu falo de relacionamento não é só relacionamento amoroso relacionamento familiar relacionamento profissional relacionamento entre amigos também quanto desrespeito quanto as pessoas sofrendo emocionalmente por não se sentirem respeitadas dentro de uma relação tantos casos de síndrome de burnout que é um estresse muito grande no ambiente de trabalho então isso tem ocorrido de uma forma muito grande eu estava até conversando um pouquinho antes de nós iniciarmos a gente estava conversando sobre o trabalho com professores e quanto casos de professores eu tenho atendido com síndrome de burnout e é uma coisa que é todo mundo conhece alguém que já passou por algum transtorno grave e todo mundo precisa cuidar da sua saúde emocional eu entendo que a saúde emocional é o maior investimento que nós podemos fazer nesse momento porque tanto bem a nossa mente a nossa saúde emocional nós conseguimos uma saúde física também significativa e isso nos dá energia para alcançar sucesso em todas as áreas da nossa vida então é algo bem interessante e o interessante de janeiro branco que me trouxe uma curiosidade há alguns dias por que janeiro e por que branco por que esse nome tão bonito deixa eu perguntar faz de conta que eu perguntei por que janeiro por que janeiro na verdade ele não era o primeiro mês do calendário ele tornou-se na verdade está ligado em latim a anuarius e ele foi tirado segundo estudiosos do deus jano ou janus que era o deus que tem duas faces olhando para trás deixando tudo e olhando para frente conquistando então janeiro está ligado ao deus jano você falou durante a conversa que deixar para trás deixar para lá planejar planejar para um novo momento planejar o ano expectativas então o deus jano fazia muito bem isso ele trazia as pessoas as novas expectativas e deixava tudo do que acontecia simplesmente para trás janeiro branco por que o branco? porque branco converte todas as cores porque branco é paz é entendimento é percepção branco é amplitude branco é beleza e ele está alinhado a qualquer cor e cabe bem em qualquer espaço e remete também a algo interessante eu sempre falo que remete àquela velha questão de uma folha em branco uma folha em branco está em milhares de possibilidades você pode escrever o que você quiser um novo recomeço novas estratégias um novo estilo de vida algo relevante que você pode construir e inclusive nós ajudamos a questão de conquistar essas metas que nós fazemos no final de ano porque o nosso papel também como profissional de saúde mental é de auxiliar a manter o foco e conquistar as suas metas isso faz parte da saúde mental eu preciso deixar claro Celeste que esse é um projeto que não é só da psicologia são diversos os profissionais que trabalham por questão de saúde mental janeiro branco esse movimento ele é um movimento político assim como é todo movimento que trabalha questões sociais então político não é da política não é da política o sentido da agenda de ter uma agenda compromissada com questões sociais porque você não pode falar de saúde mental com um número muito grande de desemprego você não pode falar de saúde mental se as pessoas não tem condições não tem acesso a serviço básico não pode falar de saúde mental se as pessoas ainda são suprimidas naquilo que a constituição diz que ela tem direito a uma boa educação a saúde as coisas então assim é repensar a partir do gênero branco diversas práticas tanto nas questões políticas nas questões sociais nas questões históricas quando você tem os planos de saúde que delimitam determinados tipos de atendimento a quantidade que tem que ter a que pode então se não se pensa em saúde e mudar essa ideia isso é tão crítico Jairo me permite você sabe que eu gosto de cortar mas assim isso é tão crítico que a gente vê por exemplo planos de saúde que não dão cobertura a atendimento psicológico é uma falta de senso total de humanidade de humanidade entender que o atendimento psicológico ele tanto é é processo de cura como é processo de prevenção de prevenção e não só e não só não ceder quando cedem cedem delimitando dizendo ao psicólogo como em que tempo o tempo limite a quantidade então o sujeito só tem que quantidade X como se a mente fosse uma coisa delimitada como se a mente fosse linear então enquanto a gente não entender que a saúde mental é prevenção que a somatização de muitas doenças que acontecem no corpo é somatização do que está na mente enquanto a gente não entender isso a gente de fato não entendeu o que é saúde e acaba que para legitimar isso tem sido feito projetos de leis para apoiar a campanha de janeiro branco inclusive aqui no Rio de Janeiro o primeiro município a criar foi o município de Itaguaí agora o município de Mangaratiba também já criou e por enquanto são esses dois os únicos municípios no estado do Rio de Janeiro mas a ideia é legitimar isso para que isso não seja só um movimento que nasce da comunidade por exemplo eu enquanto psicóloga pessoa física estou organizando mas é algo que é importante ter um apoio e que se torne uma pauta social de fato porque na verdade porque na verdade é assim se a comunidade provocar isso se torna sim pauta do governo e a gente vai conseguir projetos de lei a gente vai conseguir caminhos que vão ajudar a que cada um cada pessoa os mais necessitados inclusive tenham acesso a estrutura social quando você trabalha isso você está falando a questão de projetos de lei de chamar atenção no governo você tem a estatística o Ministério da Saúde você tem tudo isso a prevenção ela traz uma redução financeira ao Ministério da Saúde fantástica porque ele vai não vai precisar trazer tanta verba para uma questão de saúde se essa coisa não está acontecendo como você falou da questão da ansiedade primeiro lugar no mundo a depressão o Brasil é o terceiro lugar no mundo em depressão a gente terminou 2017 com taxas assim de suicídio inclusive até entre religiosos porque não se pensa saúde mental por exemplo dentro das igrejas não se pensa saúde mental no Ministério Pastoral então a gente tem que pensar saúde mental em todas as esferas da sociedade por isso é uma pauta política é isso aí na verdade o reino de Deus é no nosso coração exatamente é na nossa mente é por isso que a própria Bíblia afirma isso quando a gente cuida da mente quando a gente vai fortalecer quando a gente vai se apoiar na palavra de Deus a gente vai ter uma vida efetivamente plena e abundante eu quero terminar esse bloco dizendo para você você pega aí uma folha de papel em branco e você já começa escrevendo essa folha de papel em branco o seguinte não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá isso aí gente nós estamos aqui hoje conversando sobre o janeiro branco janeiro se pintando de branco para chamar a atenção da população sobre a questão da saúde mental porque quando a gente tem uma mente sã a gente vai ter também um corpo sã e quando a gente tem uma mente sã um corpo sã a gente vai ter uma vida plena e abundante que é exatamente o que o senhor Jesus preparou para cada um de nós é o que ele deseja para cada um de nós e quando a gente tem uma vida assim a gente tem qualidade de vida a gente vive bem quem é que quer viver muito aqui sem qualidade de vida? acho que ninguém né? todos nós então o primeiro caminho é a gente poder cuidar da nossa mente é incrível né? porque muitas vezes isso já está comprovado cientificamente que muitas pessoas elas conseguem vencer doenças quando elas começam a colocar aqui na mente dizendo eu quero eu posso eu vou e aí elas conseguem grau de sucesso muito grande né? desafios enormes quando a pessoa diz eu vou vencer e aí ela vai e consegue mesmo né? mas se ela disser ai eu não sei não sei se eu posso não sei se eu devo aí parece que o caminho já começa a ficar comprometido né? como é que a gente cuida da mente? como é que o que a gente deve fazer para cuidar da nossa mente? estudar bastante ouvir trocar sempre com as pessoas novidades buscar sempre o porquê das coisas os filósofos dizem que as crianças fazem isso muito bem por quê? por quê? por quê? quando nos tornamos adultos adultos a sociedade acaba colocando sobre nós o jugo de não perguntar para não importunar saúde mental está ligada a perguntas o porquê por quanto pra quê onde por que eu tenho que fazer isso e na verdade quando você se descobre você acaba tomando esta posição eu posso eu vou eu posso fazer o que eu quiser porque o espaço é meu o limite é meu eu sou dona de mim mesma quando descobrimos isso então consequentemente a saúde mental já se estabeleceu por isso que você falou o tempo inteiro que não está ligado ao psicólogo em si ou ao psicanalista em si está ligado ao próprio sujeito e a sociedade precisa se conscientizar disso e é por isso que Janeiro Branco está com essa força toda para mostrar as pessoas que se declarar neurótico não é problema algum eu sou neurótica e ser neurótico é bom porque você já se descobriu e sabe os seus limites fraquezas e fortalezas sabe como você pode agir ou não em cada questão a vida é uma surpresa constante e precisamos sempre nos preparar para a surpresa e deixá-la seguir é interessante essa parte de aprendizado porque tem até um estudo chamado NeuroGênese que ele conta porque a gente sabe que no decorrer da nossa vida a gente vai perdendo neurônios esses neurônios vão morrendo mas esse estudo comprova que o nosso cérebro é capaz de produzir novos neurônios e isso nos ajuda a aprender melhor e também a ter mais longevidade e aí é muito interessante porque eu tenho uma avó que ela tem 97 anos de idade e ela sempre me fala que o segredo dela para ter qualidade de vida e ter e ela tem ela é totalmente clara e na verdade ela não tem muito pouco problema de saúde aos 97 anos de idade ela fala o segredo dela para viver muito é ter sempre metas e sempre aprender algo novo isso é algo muito interessante porque é comprovado cientificamente porque esse estudo comprova que quando nós estimulamos o nosso cérebro a aprender coisas novas e aprender de uma forma diferente da qual nós estamos acostumados ele é capaz de criar novos neurônios e isso nos traz qualidade de vida e quando você perguntou também de qualidade de vida qual o tipo de investimento na saúde emocional uma coisa que eu sempre indico para os meus clientes é também atividade física quando a gente cuida do nosso corpo a gente também cuida para a nossa mente e a atividade física seja ela como for caminhada dança atividades que você sinta prazer em fazer isso traz oxigenação para o cérebro isso desenvolve também algumas questões no seu corpo que trazem a sensação de bem estar trazem uma melhor qualidade de vida isso influencia na sua saúde emocional também com certeza você quem que não se sente super bem às vezes numa caminhada quando você está o vento batendo no rosto você sentir o barulho das árvores o barulho da chuva você pisar numa terra seja a terra da praia seja uma terra de campo você pisar numa grama sentir a natureza o contato com a natureza sentir a natureza nos renova nos traz essa sensação de pertencimento a um planeta que está aí disponível para nós humanos desfrutarmos e vivermos vivermos em plenitude então a gente deve se aproximar disso e não sair disso uma boa caminhada quando você sente parece que o sangue está fervendo nossa você e também construir relacionamentos saudáveis relacionamentos saudáveis onde você se sente respeitado onde você tem sua opinião valorizada onde você se sente empoderado da sua opinião isso faz com que você tenha uma saúde emocional mais estável onde você consegue expressar seus sentimentos com clareza hoje em dia muitas pessoas falam estou sentindo uma coisa aqui mas eu não sei bem o que é adultos que não sabem nomear as suas emoções e quando a gente aprende a nomear nossas emoções a expressá-las de forma inteligente coerente a gente tem uma melhor saúde mental Celeste você falou sobre planejamento ano 2018 planejamento e um planejamento que nós conversamos bastante eu e Jairo foi acerca de elaborarmos ao início finalzinho de dezembro início de janeiro um planejamento pessoal primeiro focar minha saúde mental minha saúde física social saúde familiar pensar também logo após planejamento para uma vida acadêmica uma vida espiritual porque o homem é habitado por espírito não tem jeito então a vida espiritual está dentro também da saúde mental precisamos estar bem de todos os pontos então planejamento porque geralmente planejamento é feito sobre finanças sobre viagens sobre o que comprar durante o ano todo no inverno aproveitando as promoções que nós mulheres adoramos não é verdade? mas o planejamento que precisávamos mesmo colocar em pauta aproveitando o papel colocando no papel é exatamente essa parte primeiro o que devo fazer iniciando janeiro minha saúde mental como estão meus pensamentos meus sonhos meus desejos estou realizando sim, não estou satisfeito não busca na verdade qual é e logo depois sim a saúde física porque o físico precisa da mente você pode fazer qualquer exercício mas se a sua mente não estiver bem é verdade retorna a paralisia derruba é preciso trabalhar bastante esse planejamento de verdade entre nós e a sociedade pensando sempre no meu ponto no ponto do outro no nosso ponto sempre o que o homem fala entre mulheres empoderadas? estou calado aqui só ouvindo e aprendendo uma mulher empoderada de um lado esquerdo outra mulher empoderada do lado direito do esquerdo você não fala nada fica só ouvindo eu estava ouvindo a Ana falando e me lembrei de Nietzsche não acredito num Deus que não saiba dançar essa coisa de dançar essa coisa de fazer o que gosta Freud quando escreveu o livro dele Psicopatologia da Vida Cotidiana deixa eu sair um pouco dessa utopia vamos para a realidade no livro dele Psicopatologia da Vida Cotidiana ele disse o seguinte que é muito difícil para a pessoa pensar no seu bem-estar mental na sua saúde mental se outras questões ainda não foram resolvidas como por exemplo suas questões sociais financeiras então assim é um desafio muito grande pensar na mente se você está passando fome se você não está conseguindo pagar o seu aluguel se você está desempregado então a gente acaba protelando a mente para a última instância então acho que falar de saúde mental é também evocar a questão social você falou sobre engajamento Celeste eu acho que é isso que a gente tem que fazer em 2018 a gente precisa se engajar a sociedade em geral a gente não vai ter ninguém brigando pela gente se a gente não pensar muito pelo contrário se a gente não pensar nós estamos no 2018 gente cadê a câmara aqui 2018 é ano eleitoreiro se a gente não pensar no país que a gente quer quem vai pensar pela gente verdade verdade e Jairo e você está colocando essa questão primeiro que você diz assim vamos sair da utopia vamos vir aqui com a realidade eu quero dizer o seguinte utopia é muito bom ótimo é a utopia que muitas vezes faz a gente sair do círculo vicioso com certeza se a gente ficar no círculo vicioso a gente acaba se perdendo é a utopia que nos faz sair do círculo vicioso e buscar coisas eu sei que é exatamente isso que você pensa adoro Thomas More a respeito dessa questão sim e a outra coisa é que assim é fato que a gente não pode e muitas vezes a gente usa essa desculpa eu não consigo pensar nas questões da minha mente porque eu estou não tenho trabalho não tenho isso não tenho aquilo não tenho aquilo só que se você não pensar nas coisas da sua mente você vai continuar sem trabalho sem isso sem aquilo porque é a sua mente que vai lhe trazer o impulso necessário para você sair de onde você está e alcançar novos patamares traga a sua memória aquilo que pode lhe dar esperança vamos para o intervalo é isso aí queridos aqui a gente cumprindo a missão de chamar a sua atenção para a importância da sua saúde mental da saúde mental dos seus queridos da sua família dos seus filhos a saúde da mente é que vai determinar a nossa qualidade de vida muitíssimo obrigada a cada um de vocês que esteve aqui a Ana Carolina Jairo Jurema muito bom poder conversar com vocês e trazer para o nosso telespectador essa renovação de mente essa renovação de conceitos também e acho que com isso a gente consegue quebrar um pouco essa coisa do preconceito de se falar em saúde mental gerar um entendimento de que a insegurança baixa autoestima tudo isso é mente e a gente tem que cuidar vou começar com você pedindo aí o seu comentário final sua palavra final para o nosso telespectador Jurema desejo muito que a partir de agora toda nossa sociedade brasileira se desperte e vá em busca mesmo de um conhecimento vá em busca de si mesmo busque na internet vá ler livros entendendo que há uma necessidade de se conhecer melhor que as pessoas despertem e se assumam e que não tenham medo de dizer para o outro hoje eu vou terapêuta estou em sessão de terapia é saudável é isso aí completamente saudável completamente saudável muito bom obrigadíssima de verdade pela sua presença aqui conosco e já que a gente só tem deixa o homem que está aqui na nossa bancada para o final sua palavra Ana Carolina palavra final é invista na sua saúde emocional porque através dela você vai ter sucesso nas outras áreas da sua vida investir na saúde emocional na desenvolvimento da sua inteligência emocional das suas potencialidades daquilo que você tem potência para desenvolver você vai alcançar sucesso em todas as áreas sentimental profissional e eu desejo isso para vocês é isso aí por muito tempo agora até baixou um pouquinho essa febre mas só se falava inteligência emocional inteligência emocional inteligência emocional mas é porque isso é um fato quando a gente as pessoas que conseguem maior sucesso são aquelas que tem uma boa inteligência emocional sabem lidar e quando a gente fala de sucesso não é só sucesso profissional é ser bem sucedido ter uma vida emocional saudável ser feliz ser feliz embora não seja algo mensurável é algo que nós podemos experimentar na nossa vida a gente sempre sabe quanto a gente quando a gente é feliz Jairo quase que a gente roubou o teu tempo todo você eu tenho intimidade para dizer não tem problema nenhum hoje eu vou ao terapeuta na verdade existe uma mente que evoca um diferencial quando a Ana falou sobre a questão da inteligência emocional você tem Paulo dizendo assim nós somos diferentes porque temos a mente de Cristo então a mente de Cristo evoca esse diferencial era alguém que sabia controlar suas emoções independente da situação que estava acontecendo então saúde mental é isso aprender a controlar as emoções bacana então eu termino o programa de hoje desejando que você possa ter a mente de Cristo independente de você ser um evangélico cristão ou não que você possa ter a mente de Cristo eu garanto que você vai ter uma vida plena e abundante a gente termina o programa você sabe com boa música e hoje a gente tem aqui conosco a Daiane Alves brigadíssima por você estar aqui com a gente eu que agradeço Celeste muito bom estar aqui com vocês isso aí isso aí que você possa cuidar da sua mente quando você canta você está ajudando milhões de pessoas também a se aproximar e a gente está se ajudando também a gente canta a gente coloca tudo para fora é verdade é uma boa terapia é uma ótima terapia é uma ótima terapia então vamos cantar obrigada do que me adianta ganhar o mundo inteiro em santidade em santidade quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor eu vim aqui Senhor eu vim aqui só pra te adorar Senhor eu vim aqui só pra te exaltar Senhor quero dizer que eu te amo te amo te amo te amo te amo o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma não quero perder tempo com coisas tão banais quero estar no centro de tua vontade quero te adorar de todo meu coração Senhor eu quero estar em santidade quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor eu vim aqui só pra te adorar Senhor eu vim aqui só pra te exaltar 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 Senhor eu vim aqui Eu quero dizer que eu te amo, te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, eu quero dizer que eu te amo, te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, eu quero dizer que eu te amo, te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu quero dizer que eu te amo, te amo